Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortago, é oportuno o debate que o Bloco de Esquerda nos propõe hoje, quando o Ministério da Educação está a escoltar os parceiros educativos para afinar o plano de abertura do próximo ano letivo. A verdade é que enfrentamos o próximo ano letivo com os olhos postos na missão da escola pública para evitar que as desigualdades de condição social e de contexto familiar se reproduzam e se perpetuem. O grande desafio é fazer do próximo ano letivo mais de uma jornada de educação para todos. É com os olhos postos nesse objetivo que temos de visar o pleno regresso ao ensino presencial e daqui saudamos o Governo por ter assumido claramente essa missão. Os alunos e os professores não podem permanecer separados para sempre, embora isso tenha sido necessário durante um tempo. Os meios digitais, o estudo em casa, as formas alternativas de comunicação foram importantes e evitaram um isolamento maior e que teria sido ainda mais grave. Mas não substitui a interação humana. É importante reforçar o digital ao serviço das aprendizagens. Não só fora da escola, mas também dentro da escola. E temos instrumentos para isso. Não são só os equipamentos. É a conectividade móvel. É a capacitação para alunos, docentes, formadores e técnicos. É a aposta em novos recursos educativos digitais de qualidade. É a tarifa social de acesso ao serviço à internet. É a inclusão digital de adultos. É, em suma, um vasto programa de democratização do digital. Mas o digital é uma ferramenta, não é um substituto do presencial. Sempre soubemos isso e sempre dissemos. Porque importa fazer do próximo ano letivo uma caminhada de educação para todos, saudamos o Governo por já ter fixado claramente o objetivo de investir, desde o início do ano letivo, na recuperação das aprendizagens. E temos as ferramentas para isso. Com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com as aprendizagens essenciais, graças às quais não vamos obrigar os professores a pôr o cumprimento dos programas demasiado tensos e rígidos à frente das aprendizagens dos alunos. Com a autonomia e flexibilidade curricular, com os planos de inovação pedagógica, com as tutorias, temos as ferramentas para fazer o que é preciso. A margem de manobra que os professores e os técnicos precisam para dar as respostas adequadas aos contextos distintos, aos seus alunos concretos, às necessidades educativas diferenciadas. E temos os meios do orçamento em vigor. E temos os meios do plano de estabilização. E temos os meios do plano de ação da transição para o digital. Porque não existe só o orçamento suplementar. Não existe só o orçamento suplementar. Nunca existiu só o orçamento suplementar. Ninguém pode saber... Ninguém pode saber como será o mundo daqui a três meses. E teremos sempre de respeitar as orientações das autoridades sanitárias. Mas sabemos que a escola pública respondeu prontamente, mantendo o acolhimento dos filhos de profissionais essenciais, mantendo a oferta das refeições escolares, criando rapidamente formas alternativas de aprendizagem. E sabemos que a solidez dessa resposta assentou numa grande parceria, envolvendo os profissionais de educação, as escolas e o próprio governo. E sabemos que nessa parceria foi essencial que as soluções locais estivessem assentado na capacidade dos profissionais em cada escola para adequar as respostas à sua realidade concreta. Por isso lhe pergunto, Sra. Deputada, em relação ao projeto de lei que apresentam e que é o contributo do Bloco de Esquerda para este debate, pergunto sobre esse projeto de lei, se será adequado prescrever agora uma redução universal do número de alunos por turma, sem sabermos qual será a situação sanitária daqui a três meses, sem sabermos se os condicionalismos se manterão estáveis durante o ano letivo, se serão iguais em todas as escolas e em todo momento, se as condições impostas pela DGS se manterão, portanto, sem podermos antecipar de forma tão genérica as necessidades reais da reação dos grupos de alunos. Termino, Sra. Deputada, perguntando-lhe. Termino, Sr. Presidente. Sra. Deputada, quando neve a entrar nos montes, não se encerram escolas no Algarve. Por isso lhe pergunto, se não será melhor deixar às escolas as condições para responderem especificamente à sua situação concreta, que poderá ser muito diferente escola para escola e variar de uma semana para outra, em vez de antecipar já um padrão nacional? Muito obrigado.